O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Adolfo, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais do paraíso. Confie que abençoe o Cristo, este compromisso que manifestaste perante a Deus. Ninguém se apaga o que Deus uniu. Bendito a Deus ao Senhor e os graças a Deus. Bendito a Deus. E nos entregou um ao outro. Receba essa aliança, sinal do meu amor. Sinal do amor de Deus que nos escolheu. E nos entregou um ao outro. Receba essa aliança, sinal de Deus que nos escolheu. Sinal de que será pra sempre essa aliança, sinal de que eu sou nosso, sinal de que estará pra sempre entre nós. E nos entregou um ao outro. E nos entregou um ao outro.